Oi, patala, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, na medida do possível, eu tô bom Trancado e trancafiado aqui, me sentindo que eu tô num cativeiro Mas eu tô bom, gente do céu Vocês não imaginam a alegria que é Eu poder tá fazendo vídeo aqui por vocês Geralmente eu não faço vídeo no domingo, mas Hoje é especial, né, fubá? Eu tô aqui pra ajudar vocês a alegrar, pra ajudar Pra vocês passarem essa quarentena, pra que nós tudo passe por isso E logo, logo vai tá tudo nós Bem e com saúde, né, fubá do céu? Fica em casa, fubá, fica em casa Eu tô fazendo vídeo aqui por vocês, que é pra ajudar vocês Tem o que fazer na casa, que também a hora que acabar o vídeo Não custa pegar uma vassourinha, um rodo Um paninho, dar um trato Na casa, né, que olha, o meu banheiro Peguei ele pra limpar hoje, gente Mas limpei, ficou numa situação que você pode comer No chão do meu banheiro, ficou piscando A louça do vaso ficou mais branca Que os dentes da sucha, porque a gente tem que se virar Pra ir passando o tempo, né, fubá do céu Nunca achei na minha vida que eu ia passar por uma quarentena Mas tamo passando junto aqui, fubá, graças a Deus Tá tudo nós bem, não é verdade? Então eu vim contar Pra vocês nesse vídeo de hoje, mais ou menos Como que tá sendo a minha quarentena Quem tá me perseguindo lá no Instagram Tá vendo tudo que eu tô passando Mas quem tá por aqui ainda, que não deu um pulinho lá Não tá sabendo, então eu vim contar pra vocês O que que tá acontecendo desde quinta-feira Que eu comecei a minha quarentena Comprei as coisas do mercado lá Mas eu passava com o carrinho assim, ó, de medo de relar na turma Pegava os produtos desse tipo assim, ó Como se tivesse os de barro, pra não falar outra coisa Comprei as coisas, me tranquei dentro da casa E tô aqui, fubá do céu Tô ligando pra mãe todo dia, ligo com o vídeo Ainda pra poder ver a carinha da mãe A mãe tá triste de lidar, gente do céu Mas eu vou contar pra vocês Antes de eu contar, fubá, se inscreva aqui no canal Traga mais gente Aproveita essa quarentena e convida as pessoas pra se inscrever Não pega o celular de ninguém agora Nessa hora não, fubá Só convida eles pra se inscrever Tomara que eles venham, não é verdade? Quem já tá inscrito? Aperta o joinha pro YouTube ficar feliz Se eu oferecer um vídeo pra mais gente Aperta o sininho também pro YouTube Pra avisar vocês que tem vídeo aqui no canal E deixa eu contar pra vocês a situação que eu tô passando aqui, fubá do céu O dia que eu comecei a minha quarentena Que eu saí da casa da mãe Fui lá, avisei pra mãe Falei, mãe, eu vou me trancar dentro de casa Eu vou ligar pra senhora todo dia Mas eu vou ficar lá em casa Porque vocês sabem que na casa da mãe não dá pra fazer vídeo, né? A hora que eu pus o pé pra fora da porta da mãe Que eu já tava decidido Tô em quarentena, não posso relar em mais nada Vem o senhor Falei, filho do céu, vem aqui Venha, venha, venha Mas ele veio e eu pareci que ia dar um abraço Eu até fiz assim Falei, meu Deus do céu Pegou o celular dele Fio, você que entende o celular Veja o que que tá acontecendo Tá com defeito o meu celular E eu assim com receio Não queria pegar no celular dele Porque, olha, pense bem Se a gente não pode tá pegando na mão dos outros Imagina o celular Deve tá grosso de vírus, né? Eu falei assim Ai, meu Deus do céu Aquele senhor oferecendo o celular E eu falando com ele com as mãos pra trás Assim, parecia que tava amarrado Desse jeito assim, ó Ele falava Fio, veja aqui pra mim o que que tá acontecendo Eu não entendo Eu sou velho, você é jovem Daí eu falava desse jeito assim Meu senhor, eu não entendo do celular Leva num técnico Mas, filho do céu, é facinha Só mexer num negócio aqui Que eu tô querendo mudar a música Meu senhor do céu Leve lá no técnico Que eu não posso mexer Isso aí, fubá do céu Meio com dó Mas como que eu ia pegar no celular dele? Eu fiquei com medo Porque tem gente que não entende Na gravidade Eles acham que só ir passando as coisas Pra mão da gente Se acusasse eu pegasse no celular dele Arrumasse Aí ele pegou o senhor Me dá um beijo Um abraço no meu rosto aí Quer dizer Eu saia lá carregado de vírus, né? Crente aos pais Mas daí o que aconteceu? Antes de eu falar com ele Eu tinha explicado pra mãe Tudo certinho Mãe, não saia da casa É assim, assim, assado Não pode ficar andando É cartilha pra mãe Daí quando eu penso Que não voltei lá na casa da mãe Eu tinha que pegar mais um negocinho lá A mãe já tinha saído A boneca? Cês lá acredita Que a mãe já tinha saído Gente do céu Perguntei pra minha sobrinha Assim, falei Cadê a mãe? A minha sobrinha disse Que ela foi visitar Uma amiga doente Fubá do céu Aquela hora me subiu o sangue Fez um x aqui na minha fonte Eu falei Não acredito Que eu acabei de falar pra mãe A mãe já escapou E gente Foi coisa de assim Dez minutos A mãe, ó Mesmo com o cachorro Que abriu o portão Eu fiquei ali desesperado Falei Meu Deus do céu Eu não acredito Que a mãe foi sair Dar uma voltinha E não é qualquer voltinha Ela foi visitar Uma amiga dela Que tava doente Acho que a mãe Tá achando que ela é médica Pra tá visitando gente doente Eu posso com isso, gente? Daí eu esperei a mãe chegar Falei 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 de novo Passei a cartilha novamente Repassei, aliás Porque às vezes Os mais velhos Eles acham que é frescura Os mais idosos Apesar que não é só os idosos não Tem amigo meu Que acha que é frescura também E a gente não pode desistir A gente tem que falar A gente tem que passar a informação Né, fubá Porque tem gente Que não tá acreditando E eu não sabia O que eu fazia com a mãe aquele dia Porque foi um monte de vezes Que eu tentei falar com a mãe Teve uma hora Que a mãe até falou assim pra mim Vamos pôr na mão de Deus, filho Eu falei Sim, mãe Mas nessa situação Que tá os idosos saindo desse jeito Daqui uns dias Vão pôr sim na mão de Deus Mas vai ser pessoalmente Mas daí eu mostrei Falei Tudo Ver se ela entendi E fui pra minha casa Daí eu entrei pra dentro da casa E começou meu Cativeiro, né Minha quarentena E eu tô lá no Instagram, gente Eu acordo A primeira coisa que eu já falo Pra turma lá do Instagram E falo Não saia de casa Eu tô incentivando a turma Não sair Ficar dentro da casa Os que podem Tem uns que precisam trabalhar E daí tem que ir, né, fubá Mas os que não precisam Que não tem necessidade Não precisa bater leque na rua Porque eu fico preocupado com vocês, fubá Sinceramente, eu fico preocupado Depois que passar essa quarentena Eu quero ver todo mundo bem Que a parte boa De tá trancada aqui dentro da casa Assim, pelo menos Não tem gente me cobrando Eu não tô sendo ameaçado Do homem cortar a minha luz Não tem perigo do homem Da sabésper Entrar dentro da minha casa E cortar o padrão de água Isso não quer dizer Que vocês não assistam a propaganda Mas enfim Eu tô sempre orientando os outros Daí, quando foi na sexta-feira Acordei cedo Já liguei pra mãe, né Ver se a mãe tava fazendo tudo certinho Ver se a mãe não tava saindo de casa A mãe teve a audácia De falar pra mim assim Eu não tô saindo, filho Eu só fui caminhar Gente, a minha mãe Caminha três vezes por dia E é longe ainda Ela sai da casa dela Ela atravessa a cidade caminhando Daí eu fiquei desesperado Daí eu falei pra mãe assim Mãe, eu vou passar pra senhora Um áudio de uma médica Que ela passou pra mim Contando que a coisa tá feia A mãe até me interrompeu Eu não posso agora, filho Eu tô lavando roupa, tô cheio de coisas Não tem tempo pra essas coisas Ai, aquela hora me subiu o sangue E fez um X de novo, fubá do céu Mas daí eu acalmei e falei Mãe, não fique recebendo visita Não fique deixando as pessoas Entrando dentro da sua casa Porque a casa da mãe Pra receber uma visita, gente Tem até um sofá na frente Quem mora na minha cidade sabe Um sofá pra poder receber visita Daí ela põe mais uma rede Perto do sofá E tem umas muretinhas assim do outro lado Que dá pra sentar Nenhuma carreira, gente Eu falei pra mãe Mãe, não receba visita Mãe do céu Ela olhou pra mim, ó Ela pegou e falou pra mim assim Pode ser engraçado, mas é trágico Mãe, não é o que lida E com a mãe, gente do céu Cês não imaginam o que eu tô passando Ah, cês tão passando isso na casa, cês também? Daí eu até comentei pra mãe Falei assim Mãe, não fique fazendo essas coisas Porque vai que alguém da família, né Acontece o pior A mãe falou assim Não presta falar essas coisas Eu falei Não presta o que cês tão fazendo Cês os mais velhos Não sei, na cidade não sei Mas aqui na minha cidade, gente do céu Os idosos tão jogando até baralho na praça Tá gritando truco Tá tossindo Tá pulando a dentadura Mas tão lá Tão jogando baralho Daí teve um outro dia que eu acordei Isso acho que já era no sábado Na sexta Gente, eu tô até perdido nos dias Eu sei que eu acordei, gente do céu Tava aquele silêncio Porque geralmente a hora que eu acordo Tá barulhento a rua Mas tava aquele silêncio Mas nem os passarinhos Eu tava cantando Eu falei Meu Deus do céu Será que os passarinhos já pegaram o bicho também? Deve tá tudo duro e preto Com as perninhas pra cima assim, né Na reta do fio que eles caíram Ou tão de quarentena, né Vai saber Que tão tudo dentro do ninho deles Que a vez do passarinho Tem mais juízo que a pessoa Que fica andando pra rua Perambulando Peregrinando Daí eu demorei um pouquinho Fiquei dando coraçãozinho De pra vocês Mas daí eu comecei a escutar um barulho Eu pensei assim Não acredito Quando eu abri a janela Que eu bati o zóio na esquina Passou um grupinho de idoso Um grupinho de velho Na frente de casa Parecia que tinha jogo de futebol de velho Mas aquele bolinho Andando junto, fubá Porque agora Que não tá recomendado Dos idosos saírem na rua Parece que eles gostam mais de sair ainda A mãe, por exemplo A mãe quando ela precisa comprar Alguma coisa no mercado Ela mandava a minha sobrinha ir pra ela Agora Se for pra comprar um grão de açúcar A mãe faz questão de ir no mercado Porque ela quer saber a notícia Ela quer passar conversando com a turma Porque ela quer saber o que que tá acontecendo Ela não fica feliz só com o noticiário Na televisão Ela quer bater leque na rua Conversar com a turma Gente, não é de brincar Mas a gente brinca Parece engraçado Mas eu não acredito Que a mãe faz um negócio desse Tem hora Porque tá muito claro O governo tá passando Essa informação Tá passando Tanta televisão Tá passando o caminhão na rua Tá falando Pra não ter aglomeração O que que os velhos estão fazendo? Tão andando de turminha agora Uma gangue de idosos Passou na frente de casa Aqui, gente do céu Eu falo velho Mas não falo por maldade, gente É uma maneira de falar É idoso Mas tem hora de sair velho Da boca da gente Eu penso assim Não adianta só o governador de falar Eu, se fosse o prefeito Eu colocava um carro na rua Falando alto Gritando pra todo mundo E ia arrancar a aposentadoria De tudo quanto é idoso Que tivesse andando pra rua Mas daí eu pensei assim Vou ligar e vou falar pra mãe Vou falar pra mãe Que vão arrancar a aposentadoria dela Daí liguei pra ela Contei a história Falei Mãe do céu Tão arrancando tudo a aposentadoria Pois a mãe, gente do céu Falou pra mim assim Eu não sou aposentada Sou pensionista Ai, gente do céu A mãe ardilosa Daí passou Depois do almoço Eu liguei pra mãe Pra ver com que ela tava Que eu fico com saudade Daí a mãe jogou sujo comigo Gente do céu Dessa vez a mãe foi longe demais A hora que eu tava conversando com ela Pois a boneca me falou Que fez um pão Não é um pão qualquer É um pão com cobertura de coco Delicioso daquele que eu gosto Aí ela falava assim Tá uma delícia Seu tio veio aqui Ele adorou Daí eu falei assim Mas mãe Não tinha coco aí na casa da senhora Da onde que a senhora achou o coco Pra fazer o pão Se a senhora não tá saindo Daí ela fala assim pra mim Ai, eu fui lá no mercado rapidinho E comprei Gente, a linda mãe tá saindo Que não era pra sair Ela tá induzindo eu com comida Tá contando pra mim Que fez comida gostosa Pra arrancar eu da casa Ela tá me iludindo Com as coisas gostosas Em vez de eu Enfiar na cabeça da mãe Que é pra ela ficar em casa Na quarentena A mãe tá tentando arrancar eu Da quarentena E ela não ficou contente ainda Daí ela falou assim Eu vou caminhar Que não adianta segurar a mãe mesmo Não é só se amarrar Só se pôr numa jaula Não tem jeito E ela falou assim Eu vou passar perto da sua casa Você não quer que eu leve um pãozinho Pra você Eu falei Meu Deus do céu Só que eu não aguentei Fubá do céu Eu falei assim Eu vou ter que ir lá buscar o pão É na esquina mesmo Mas mesmo assim Eu falei pra ela assim Mãe, eu tô indo buscar A senhora não devia tá indo caminhar Porque Vocês não podem tá saindo Seis de idade Daí ela falou assim Não, tá tudo certinho já Já falei que o seu Horaci Que é um amigo dela E nós que é mais antigo Nós tem que caminhar Pra nós criar força Criar resistência Pra quando chegar o vírus Nós tá forte E nós não ficar doendo Eu posso com isso gente do céu Eles já tem até um sindicato Entre eles Pra eles poderem decidir Eles podem sim Sair na quarentena andar Pois a mãe conseguiu arrancar Da minha quarentena Pelo menos que eu pegar o pão Daí eu falei Falar que ia Ela já ficou feliz Falou Tá bom Então eu vou passar A levar o pão pro cê Espero na esquina E daí eu fui Buscar o pão de inocente Pois a mãe assanhou Eu de tudo quanto é tipo Ela falou assim Vem aqui na esquina Que eu trago o pão pro cê Daí eu falei pra ela assim Mãe, mãe Você só não pode tá saindo Não pode tá caminhando Eu não consigo segurar a mãe Agora tá eu andando na rua Aqui também Nem deveria Mas tô indo ali na esquina Só buscar o pão Ó a cara da meliante ali Vindo fazer tráfico de pão Tráfico de comida Comigo Não, a senhora tá pra rua andando Mas a senhora não tá com medo? Ai mãe, tem que ter medo essa coisa Peguei o pão Andei mais duas esquinas Junto com a mãe Porque eu tava com saudade Fazia um dia já que eu não via ela E voltei pra minha casa com o pão A hora que eu abri a sacola Fiquei feliz né Porque a mãe deu três pão caseiro Pra mim Que deu dois queijos porunguinha Sabe aquele Aquele que parece a porunguinha Que é uma delícia Fiquei super feliz Mas na hora que eu fui comer o pão Eu percebi que não tinha Bendita da cobertura de coco Nada O pão tava maravilhoso Tava uma delícia Mas cobertura de coco Não tinha Quer dizer A boneca mentiu pra mim Que tinha a cobertura do coco Pra poder arrancar Eu da quarentena Gente A mãe foi capaz Vai voltando aqui Pro meu cativeiro aqui Porque nessa época De quarentena O rico Ele tem onde andar A casa dele é grande Ele vai pros cômodos Ele vai pra piscina Ele anda Agora na minha Fubá do céu Eu moro numa casa de quatro cômodos Eu tô na sala Do dois passos Eu tô na cozinha Do dois passos Eu tô no quarto Mais um passo Eu tô dentro do banheiro Tem hora que eu não tenho o que fazer Eu fico aqui que nem cachorro Rodando até o rabo A minha casa é tão pequena Que se eu cair dentro da minha casa Metade do corpo fica na sala E metade do corpo fica no quarto Porque se esticar Pega dois cômodos Eu já fiz um vídeo aqui Mostrando minha casa Vocês podem dar uma olhada Mostrei tudo minha casa por dentro Fubá Bem pequenininha mesmo Deu uma olhada depois E a hora que a gente tá Encafiado Dá uma vontade de sair né Fubá Mas dá uma vontade Pra rua Eu falei pra uma amiga minha Que a hora que passar a quarentena Eu vou abrir essa porta Eu quero sair correndo Nem vá aquela invernada Eu quero sair no galope Eu quero quebrar a esquina Aqui perto de casa Eu vou chegar na porta do bar Abraçar o dono do bar Falar assim Eu não acredito que o senhor tá vivo Viver uma cerveja Bom E até agora é isso que eu tô passando Fubá Vou manter vocês informados Espero que vocês estejam tudo em quarentena Espero que vocês estejam de moio Aí que nem eu tô Aqui embaixo tá cheio de vídeo pra vocês Fubá Não seja por isso Assista Eu faço questão que vocês assistam Faço questão de deixar vocês felizes Eu faço questão de saber Que vocês estão tudo alegre Porque pra mim O mais importante É o sorriso dos seis Eu quero que vocês sorriam sempre Ainda mais nessa época de dificuldade Que nós tão passando Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de vídeo E uma fuçada Aqui do lado tem dois vídeos dos seis Dê uma olhada também Fubá Que você há de gostar Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo